Oie Ananahá Oie, oie Bibliotecas públicas andam cheias De coisas que nunca irei usar Os seus livros andam cheios de historias São contos que nunca irei contar O quebra bem, eu não quero O quebra bem, eu não quero Quero saber por que o povo vive assim Eu quero saber por que a greia é tanto oprimida Preciso saber por que na mesa falta a comida Quero saber por que o povo vive assim Eu quero saber por que a greia é tanto oprimida Preciso saber por que na mesa falta a comida E quero saber se a gente vai ser feliz na vida De que vale tanto saber De que vale o homem ter tanto saber As bibliotecas públicas andam cheias De coisas que nunca irei usar Os seus livros andam cheios de historias São contos que nunca irei contar Por quebra bem, eu não quero Por quebra bem, eu não quero Não, eu não quero Quero saber por que o povo vive assim Eu quero saber por que a greia é tanto oprimida Preciso saber por que na mesa falta a comida E quero saber por que a gente vai ser feliz na vida Quero saber por que o povo vive assim Eu quero saber por que a greia é tanto oprimida Preciso saber por que na mesa falta a comida E quero saber por que a gente vai ser feliz na vida De que vale tanto saber De que vale o homem ter tanto saber Chegue bem aqui Fique bem aqui na luz de Deus Chegue bem aqui Fique bem aqui na luz de Deus Chegue bem aqui Fique bem aqui na luz de Deus Chegue bem aqui Fique bem aqui na luz de Deus